Dia de Clássico no CT das Vargens, Flá Associativo e Botafogo. Dia de Clássico, dia de grande jogo pra você ligado, mais essa manhã de sábado e você conferindo na tela da Seagull Media mais um compromisso do Flá Associativo. Vou chegar aqui pra falar com o Leandro Riquelme, à frente da equipe Rubro Negra. Riquelme, Clássico sempre tem contornos diferentes. É exatamente como, bom dia, é exatamente o que você falou. Clássico a gente, por mais que a gente se prepare e tente imaginar o que vai ser o jogo, sempre tem alguma surpresa e a gente tenta minimizar essas surpresas, né? Treinamos bem, estamos preparados pra enfrentar o time deles que também é bom, eles também não tem muita informação sobre a gente e vice-versa. Então eu acho que o time que tiver melhor treinado e aproveitar as melhores chances vai ganhar o jogo. Tá valendo, começa o Clássico no CT das Vargens. Zero para o Botafogo, zero para o Flá Associativo. É o time Alvinegro com a posse de bola. Sai a primeira tabela. O Vande dá o combate. Consegue a roubada de bola. A posse do Botafogo. Recuperação do Christian. Vai conduzindo. Nem tem mediária ofensiva. Abertura na direita. Muniz recebe. Parece que a bola tá vazia, hein? A primeira substituição é na bola. Substuição na bola. Vai sendo reiniciado o confronto. Com a posse de bola da equipe do Flá Associativo. Inversão de bola. Acaba não chegando no Vande. Ela sai pela linha de lado. Cobrança do Marcelinho pela equipe do Botafogo. Dele para o Japeri. De volta no Marcelinho. Recomeçando o trabalho com o setor defensivo. A equipe Alvinegra. Recebe. Ali pelo meio a virada de bola. Acelera o Zidane para dominar. Recomeça o Rodrigo. Pressionado. O Flá aperta no campo de ataque. Afasta a zaga. Pressão alta no campo do adversário. A equipe do Flá Associativo vai ter cobrança lá pela direita. Vai pintar a bola na área. Escanteio para o Flá Associativo. No comecinho do jogo. Cobrado curtinho. A tabela sai. Vai pintar levantamento. A bola sobe demais. Passa por todo mundo. E se perde em tiro de meta. Já cobrado o tiro de meta. Sede de bola. Japeri acionando o Martinelli. Bola pelo meio. Proteção do camisa sete, que é o Jason. Rodrigo recebe lá pela esquerda. Bola para o Neto. Faz o break na frente da marcação. Recomeça. Vai girando a bola de um lado para o outro. E ela chega no Marcelinho. Procura opção na ponta. A bola é esticada em velocidade. Buscando o Pio, camisa 14. Corte é feito. O lateral cobrado. Domina o Pio. Está cercado por ali. Roubado de bola. Alexandre na característica da velocidade. O passe pelo meio. Acaba saindo errado. Recuperação do Botafogo. Novo passe errado. Presente para o Muniz. O passe longo. Buscando ali na frente. O Peter. O jogo já estava parado. A bandeira sobe. E a cobrança é feita pela equipe do Botafogo. Virada aqui no Marcelinho. Nova pressão do Flak. Funciona. Recuperação. Com o Gustavo. Dele para o Vande. De volta no Gustavo. Recomeça com o Márcio. Márcio que assumiu a titularidade agora no último confronto. Agora começando esse compromisso. Pelo Flas se ativo. Ih rapaz. Negócio de bola está complicado. Mais uma substituição com bola. Novamente o Márcio com a posse. Virada para o Cláudio. Dele para o Muniz. O Sol dá uma trégua por aqui. Vamos ver se o jogo ganha intensidade. Bola para o Alexandre. Protege. Recomeça com o Gustavo. Novamente com o Márcio. Boa virada na direita. Muniz recebe. Tem opção no meio. A bola é para o Bruno. Dele para o Gustavo. De primeiro passe no Márcio. Recomeça com o goleiro Hugo. Abre o jogo com o Vandy aqui na esquerda. Acelera o Vandy na velocidade. Levou melhor o passe na paralela. O Marcelinho faz o corte. Galera tem uma trave aqui. Coisa da estrutura realmente aqui do CT. Que acaba impedindo um pouco a visão. Mas é parte aqui da estrutura da cabine. Então não tem muito para onde fugir. Bola vai ser reposta em jogo. Aqui pela esquerda. Vandy não remisso. De cabeça. Toca para trás. Tira para ali o Zidane. Está apreensado. O zagueiro. Opa, opa, opa. O Vandy sentiu agora. Foi bem atrás aí da estrutura. Mas o Vandy sentiu bastante. Galera. Gritou assim. O grito veio aqui na cabine. Vai lá o Serafim para o atendimento. O Brunão também junto. Vamos torcer aí para que fique logo tudo certo com o Vandy. Lateral esquerdo do Rubro Negro. Que vai receber o atendimento nesse momento. Pareceu na hora que ele mesmo foi dar combate. que aconteceu esse choque. 0 a 0 no placar. São os primeiros movimentos de Flácio e Ativo e Botafogo. Difícil. Está difícil a parada para o Vandy nesse momento. Segue sentindo muito ali. Pelo visto, vai ter mudança. Vindo por aí o Leandro, camisa 15. Na esquerda, no lugar do Vandy. Vai deixando o campo o Vandy. Gera preocupação. Mas logo, logo a gente atualiza a situação dele. Lançamento longo. Nas costas do Márcio. O domínio feito pelo Pio. Bola pelo meio. O toque para o Neto. A abertura na esquerda. Vai pintar levantamento. Mas a bola fica fácil, fácil. Para o Hugo. Recomeça o Pablo. Escada na ponta esquerda. Recebe o Christian. Cantaram para ele. Ele virou o coube e viu. A subida do Leandro. Dele para o Gustavo. De volta no Leandro. A tabela sai. Recomeça com o Márcio. Dele para o goleiro Hugo. Ficou difícil a infiltração. Agora o Flávio se reorganiza. Recomeça. Lá pela direita. Recebe o Claudio. Bola pelo meio. Boa bola do Claudio. Pablo tenta acionar na ponta direita. O último toque foi da zaga. E é novo o escanteio para o Flávio se ativa. Lá pela direita. Vai pintar a bola na área. Vai o Pablo na cobrança. Camisa 10. Novamente curtinho o escanteio. Vai pintar a bola na área. O desvio. Tira a zaga. A sobra. Afasta a defesa do Botafogo. Bom momento do Flávio se ativa no jogo. Recuperação sai. Faz o corte o Márcio. De volta aqui o Vande pertinho da gente. Vai aquecendo novamente. Felizmente tudo certo. Com o lateral esquerdo. Camisa 6 do Flávio se ativo. Recomeça. O Botafogo se reorganiza. O giro do Neto em cima da marcação. Faz a virada. Para o recomeço de bola com o Japeri. Lançamento na ponta direita. Bola para o Pio. Protege. Leva melhor sobre o zagueiro. Tenta chegar olhando. O toque. Aí o Pio exagerou, cara. Aí o Pio quis enfeitar. Melhor para o goleiro Hugo. Recomeça o Gustavo. Acelera o camisa 8. Dele para o Bruno. Virada com o Muniz lá pela direita. Lançamento longo para o meio da frente em mente a área ofensiva. Recomeça o Botafogo. É mais um compromisso com cobertura total da Seagull Media. Muito mais emoção no seu futebol. Lançamento longo para o Pio. Proteção do Márcio. Afasta para o escanteio. Escanteio para o Botafogo. Ficou na bronca o Márcio. Recuperou da falha. Mas ficou na bronca agora pedindo uma falta em cima dele. Escanteio vai ser cobrado. A bola curta para o Martinelli. Vai pintar levantamento para a área. Afasta de cabeça o Bruno. A bola chega no Pablo. Virada para o Alexandre. Opa, opa, opa. Pegaram o Alexandre pesado aqui. Marcelinho chegou pesado no Alexandre por ali. Você tirou a minha vantagem e não deu o cartão. É a segunda dele. É a segunda dele. Já botou o cara lá no chão ou botou o outro? Erro normal. É a segunda dele. Na bronca com a arbitragem. O banco do Flácio se ativo. Mas acho que merecia realmente o Amarelinho nesse lance, hein? Matou o contra-ataque. Uma falta que não foi leve. Mas segue o jogo. Márcio com a posse de bola. O passe sai errado. Um presentaço para o Neto. Bota a bola no chão. A tabela com o Martinelli. De volta com o Neto. O domínio do 16, que é o Rodrigo. Recomeça o Botafogo. Tentou antecipar por ali o Bruno. Parado o jogo. Falta para o Botafogo. E vem nova mudança por aí. Vem para campo o Rafa. Com a camisa 21. Já já em campo. Pelo visto, o Rafa vem no lugar do Márcio, hein? Confirmando então a mudança. Rafa 21 no lugar do Márcio. Camisa 13. Mais uma troca no Flácio se ativo. Enquanto isso, a falta sendo posicionada. A barreira do Flácio sendo formada. Uma falta de longa distância contra o gol do Hugo. Tentativo de finalização de longe pela linha de fundo. Só tiro de meta. Hugo na bola. Para a cobrança. É o primeiro tempo de jogo. No CT das Vargens. Zero para o Flácio se ativo. Zero também para o Botafogo. O recomeço de bola. E vai ter pressão, hein? Sobe a sua marcação. O time do Botafogo. O levantamento. A bola sobe demais. Só lateral para a cobrança do Botafogo. Marcelino na bola. Virada de jogo lá pela esquerda. Rodrigo recebe. Recomeça com o Zidane. A bola circulando no campo de defesa da equipe do Botafogo. Você pega o corredor mesmo. Você mesmo. Lançamento longo pelo meio da zaga. Abre trás de marco uma foto do Rafa. Olha, nesse lance visível. Bateu na massa e caiu, filho. Bateu na massa e voltou. E deram falta mesmo assim. Não houve nenhum movimento por parte do Rafa. Ainda assim, a falta foi marcada. Autorizada a cobrança da falta. Boa, Alexandre. Vai ser feita a cobrança. Lançamento do praio. Corte de cabeça pelo Bruno. Que categoria do Pablo agora. É bola no chão. Lançamento na ponta direita. Tenta para a corrida do Peter. Ele não alcança só a lateral. Já cobrado. Recomeço de trabalho defensivo do Botafogo. Marcelinho devolve. A marcação do Flá sobe um pouquinho mais agora. Primeiro tempo de jogo no CD das Vargens. Com cobertura total da Seagull Media. Muito mais emoção do seu futebol agora. Ih, rapaz. Muito amigo nesse lance agora, hein? Botou para correr esse vir aí, garoto. Defesa do Botafogo reorganizando. Recomeçando. O Tipinha. Com a virada de bola agora na esquerda. De pé em pé. Acalma um pouco mais o jogo. Botafogo. Primeiro tempo. Aqui na casa. Rubro Negra. 0x0 no placar. O par saiu meio estranho por ali. Completou numa categoria por ali. O Rodrigo. Bola pelo meio. Desarme é feito. Tem contra-ataque. Acelera o flá sozinho ativo. Boa chance. Alexandre domina aqui na esquerda. Bola pelo meio para o Christian. Na roubada. Melhor para o Botafogo. Lançamento na ponta direita. Lançamento na ponta direita. Martinelli domina. Bota na frente. Derrubado pelo Alexandre. E o Juizão... E o Juizão deu amarelo para o Alexandre. Que como disseram aqui tomou uma muito pior, hein amigo? Ainda teve isso. E amarelo também para o Christian nesse momento. Amarelo para o Christian. Você está pendurando tudo. Está querendo aparecer, rapaz. Ele entendeu que o Christian botou o pé para ele tropeçar. Como assim, cara? Rapaz, que coisa... Um capítulo à parte até então nesse primeiro tempo a arbitragem. Recomeça o Botafogo. Falta cometida pelo Pablo. O clima esquenta um pouquinho agora nesse primeiro tempo. E recomeça o Botafogo. Martinelli vai avançando, tenta o passe mais esticado. A bola passa para todo mundo. Recomeça o Leandro. Recebe o Gustavo. Faz o break. O giro na frente da marcação. Rafa domina. Estica para o Leandro. Acelera o Leandro aqui na esquerda. Domina o Alexandre. Bola pelo meio para o Christian. O break. Agora do Peter. Distribuição na direita. Acelera o Muniz. Tenta evitar a saída. Não consegue. Recomeça o Botafogo. Botando bola no chão. Virada de bola na zaga. Ela chega no Marcelinho. Bola de paralela. Buscando o Pio. Proteção do Camisa 14. Domina o Neto. De volta no Pio. Tem passagem do Marcelinho. Bola pelo meio. Desarme é feito. Recomeça o Flávio. Teve uma dividida mais forte por ali. Lançamento pelo meio. A sobra na zaga. O Peter recupera. Vai tentar de longe. Pela linha de fundo. Só tiro de meta. Tiro de meta para a cobrança. do goleiro Thiago pelo Botafogo. Recomeçando lá pela esquerda. Esse é o Leandro do Botafogo. Agora com a zaga. Leandro dos dois lados. Só para confundir o narrador que vos fala. Bola pelo meio para o Martinelli. Esticada para o Pio. Recomeça o Leandro. Recuperando. Bola para o Cláudio. Distribui com o Bruno. Tem opção do lado. Muniz recebe. De volta no Cláudio. Zero a zero no placar. E você conferindo mais um compromisso. Com cobertura da Seagull Media. Muito mais emoção no seu futebol. Em dia de clássico. Aqui em Vargem Grande. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Domina o Bruno. Faz a virada. Recomeça com o Rafa. Dele para o Gustavo. Virada aqui na esquerda. Acelera o Leandro. Bola para o Alexandre. Esticada na ponta. Derrubado na área. A galera fica na bronca pedindo o pênalti. O Juizão manda levantar. A fato é que a trombada não foi leve. A trombada não foi leve. Sentindo por ali o Alexandre. Mais um lance polêmico. Em relação à arbitragem. Vai se levantando finalmente o Alexandre. Uma trombada. Destabilizou por ali. Camisa 11 e rubro negro. Vai se levantando agora. Vai se dar no reinício ao jogo. Aqui do lado esquerdo. Lateral cobrado pelo Christian. Fair play para a equipe do Botafogo. Aposta de bola sendo recuperada. Virada de bola na zaga Alvinegra. Quem recebe é o Tipinha. Camisa 4. Sai para o jogo a zaga Alvinegra. Bola pelo meio para o Pio. Deixou passar. Estava em posição irregular. O Neto. Camisa 8. Impedimento está sendo cobrado pelo goleiro Hugo. Repondo a bola em jogo. Virada na direita para o Muniz. Segue 0x0 o placar inalterado até então. Que lançamento. Boa bola do Muniz. Lá pela direita. Pablo recebe. Vai invadir a área. Desarmado. É novo escanteio para o Flaço Associativo. Já cobrado, mas já teve recuperação do Botafogo. Essa bola curtinha está complicada no escanteio. Lateral bota lá pela esquerda o Flaço Associativo. Que em 2023 já realizou... Teve oito jogos realizados no ano passado com cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Em 2022 foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. Recomeça o Flaço Associativo. O Flaço Associativo. Muniz pelo meio. A tabela ia saindo. Recuperação ao Vinegra. Virada de bola aqui na direita. A válvula de escape sempre com o dois, o Marcelinho. Bola pelo meio para o domínio do Camisa 5, o Leandro do Botafogo. Recomeça no campo de defesa. Acalmando os ânimos. O time do Botafogo. Troca de passe defensiva. O Fla também não aperta, não sobe a marcação. Agora sim, vai encaixando mais. Recomeça na zaga central, mas novamente... A saída pelo alto. Tentou antecipação por ali o Bruno. Bola bate no peito, segue com a posse do Flaço Associativo. Claudio virando à direita. Muniz recebe. Acelera, faz o lançamento. Bolão para o Peter de cabeça, vai completar. Dividida com o goleiro por ali, o Christian com o goleiro Thiago. Um pouco mais para trás essa bola e o Christian ficava livre. Parada técnica nesse primeiro tempo. Para dar conta do calor, não é mole não. A gente volta já já com a sequência desse primeiro tempo de jogo. 0x0 no placar. Flaço se ativo e Botafogo. Você conferindo em cobertura. Se gol mídia, muito mais emoção no seu futebol. Vai sendo dado reinício ao jogo. Sendo dado reinício ao jogo, posse de bola da equipe do Botafogo. Trabalho no meio de campo com o Leandro do Botafogo. Bola no campo de defesa. Virada de bola do Tipinha lá na esquerda. Bola pelo meio para o Jason. Corte é feito pelo meio. Vai dar combate por ali o Bruno. Bola curtinha pelo alto. Rodrigo recebe, bota no chão. Acelera o defensor. Alvinegro vai levando. Derrubado. Falta do Bruno sobre ele. Já a cobrada rápida. Opa, opa. Segura isso aí porque... Está caído ainda. Júnior Tomé falou que o presidente está assistindo. Não sabemos qual presidente. Tem que ser um pouquinho mais específico aí para a gente poder direcionar a mensagem corretamente. Mas segundo ele, abre a átua. O presidente está assistindo. Está certo. Opa, aí sim. Presida aí conferindo a sua equipe máster de olho. Nesse clássico com cobertura total. Se igual o mídia, muito mais emoção no seu futebol. Recomeça o bota. Bola no chão. Se fecha o flasso e ativo. Tentou um lance de efeito por ali o 16. O Rodrigo bota no chão. Marcação dobra em cima dele e consegue o passe no pio. Virada na direita. Neto recebe. Mais uma virada. Domina o Marcelinho. Bota no chão. Tenta o corte. Leva. Pedalinho de fundo. Sai o passe para o pio. Tenta levantar. Carimba a marcação. No rebote. Novo levantamento. Fácil, fácil para o goleiro Hugo. Lançamento longo vira um presentão para o Leandro. Recebe o Rodrigo. Boa interceptação. Boa recuperação do Pablo. Voltando como volantão ali o Pablo. Recuperando ali. Está com gás. Está com gás. Domingo Cláudio. Volta no goleiro Hugo. Levantamento aqui na esquerda. Passa pelo Leandro. Lateral bota. Marcelinho na cobrança. Dele para o Leandro. Procura a melhor opção. Recomeça com a defesa. Tipinha domina. Recebe o camisa 4. Alvo negro. De volta no campo de defesa. Vai mantendo a posse de bola. A equipe visitante. Recebe novamente o Leandro. Passe curto para o Marcelinho. Bola pelo meio. Antecipação do Zelic. Virada pelo meio. Deu o ladrão. Avisaram ali. Mas mesmo assim teve a falta. Do Rodrigo sobre o Pablo. Zelic que perdeu a titularidade hoje. Zelic voltando agora ao time. Tinha perdeu a titularidade. Agora voltando ao time. Com opção. Na equipe rubro-negra. Camisa 5 do Flácio se ativo. Já em campo. Falta cobrada pelo Bruno. Lá na direita o Muniz recebe. Levantamento. Para a entrada da área. De cabeça o Peter. Opa, opa. O choque ali. O choque perigoso. O choque de cabeça com cabeça que sempre é perigoso. Pedrinho, é um lance que sempre causa preocupação. É verdade, Flávio. Um lance perigoso ali. É o Alexandre ali na jogada? Não estou vendo. Era o Peter. O Peter na jogada. Ainda está no chão ali com a mão na cabeça. Estão levando um saco de gelo ali. Vamos acompanhando. Sempre preocupação em lances como esse. Mas que fique rapidamente tudo certo com os dois atletas. 0x0 no placar. Primeiro tempo de jogo. Cobertura se gol mídia. E mais um compromisso do Flácio se ativo. O Riquelme aqui querendo saber sobre a continuidade ou não do Peter no jogo. Já está de pé o camisa 19. Segue recebendo atendimento ali o zagueiro alvinegro. Parece que levou a pior no lance. E o defensor alvinegro também pedindo substituição ali. Levou a pior realmente o zagueiro do bota. com um detalhe que nós não temos nesse momento reservas do Botafogo que chegaram depois, hein, Pedrinho? Pois é, tem isso. Demorou chegar a galera. Deixando o campo aqui o Peter. Já reiniciado o confronto. Bola em jogo com posse da equipe alvinegra. Recebe o Martinelli. Recomeça o trabalho defensivo do Botafogo. Neto mais recuado agora. O trabalho da dupla de zaga. O Tipinha vem cobrir a defesa. Tenta antecipar o Vandy. Quase, quase consegue. Bora para o Marcelinho. Na ponta para o Pio. Recomeça com o Leandro. Virada pelo meio. Tenta costurar o Neto. Desarmado com falta. Na bronca o Pablo. Entrando o 19, Buiu, na equipe do Botafogo. Aí o técnico André gentilmente veio aqui pertinho da nossa cabine para poder dar o recado. Reserva com nome e número agora para a gente. Buiu aqui na ponta direita. Encarando a marcação do Vandy. Protege a posse de bola. Mais atrás com o Martinelli. Fecha bem o Zelic a passagem por ali. Domina do Rafa. Bola e escapa. Buiu domina. Protege o 19 do Bota. Recomeça com o Pio. Dele para o Marcelinho. Tenta de volta no Buiu. Mas a bola muito longe dele. Um presentaço para o Flá. Se ativa o só tiro de meta. Para a cobrança do goleiro Hugo. Recomeça na defesa o Cláudio. Virada na direita. Muniz domina. De volta no Cláudio. Dele para o Bruno. Recebe o Rafa. Dele para o Cláudio. No meio para o Bruno. De primeira. Boa distribuição. Trivela com classe por ali para o Muniz. Pelo meio. Bola para o Pablo. Era o Alexandre por ali aliás. Tentativa de esticada na infiltração. Afasta o Tipinha para trás. É escanteio para o Flá. Se ativo. Do lado esquerdo do campo vai vir bola na área. Quem sabe o primeiro, galera. Quem sabe o primeiro, finalmente. Escanteio cobrado pelo Christian. Dele para o Alexandre. Tentou no X1. O Christian recupera. Passa por mais um. Chute. Sai mascada. A zaga faz o corte. Tenta o Christian. Esticada na ponta. Consegue um toque ao Cláudio. Providencial para ficar a bola melhor para o Hugo. Se esse toque do Cláudio não sai, era perigo, hein? Recomeça o Rafa. Passe mascado na frente do marcador. Devolve a posse para o Bota. E agora a troca de presente. Novamente a bola segue. Volta para a posse do Flá. Se ativo. Com o Bruno. Recomeça com o Rafa. De volta no goleiro Hugo. Virada com o Leandro. O corte para trás. A tentativa de longe do Martinelli para o goleiro Hugo. E o Leandro se desculpa porque quase, quase complicou a coisa agora para o Flá. Recomeça o Muniz lá pela direita. Lançamento nas costas da zaga buscando o Alexandre. O goleiro protege o Thiago. E ganha o tiro de meta. Cobrado rapidinho. A bola volta para ele mais uma vez. Tipinha domina. E parece que vão chamar realmente, vão chamar Samu para o zagueiro alvinegro que teve choque de cabeça. Negócio foi sério mesmo, hein? Acelera o Martinelli, se manda o Bota. O passe nas costas da marcação. Vai invadir a área. Fez o breque, o toque. Em cima do Hugo. Se safa agora o Flá. Se ativo. Numa chance perigosa do Bota. Recomeça o Muniz lá pela direita. Pelo meio domina o Bruno. Recebe o Zelic. E estica para o Christian. Derrubado, falta sobre ele. Disparo na frente o Christian. Virada na direita para o Muniz. Tentou na paralela. O bloqueio é feito. Pelo camisa 7, o Jason. Lateral para o Flá, já cobrado. Recebe o Christian. Muniz domina. Atualizando o quadro do zagueiro Ovinegro. E parece uma concursão, realmente, que ele sofreu no choque de cabeça com cabeça, hein? Recomeça o Zelic. Dele para o Pablo. Virada na direita. Corta para o meio o Muniz. Acelera. Leva bem. Velocidade. O tentativa do passe para o Christian. Quase se encaixa esse passe, hein, Pedro? Que chance, hein? Quase, Flávio. Quase. Errou um pouquinho na força. Faltou uns 10 centímetros ali para o Christian conseguir chegar na bola. Só tiro de meta. Já cobrado pela equipe do Bota. Sai para o jogo. Do lado direito da zaga o Tipinha. Dele para o Neto. De volta no Tipinha. Dele para o Marcelinho. E a Cloud of the Match está de volta, meu amigo. Finalmente aí a Nuga dando uma trégua para os amigos e também para a gente. Se manda o Buiu. Passa na ponta esquerda. Martinelli invade a área. O toque. Bola na rede. Gol do Botafogo. Martinelli recebendo uma senhora assistência do Buiu. Chuta cruzado no canto esquerdo do Hugo e abre o placar para o Alvinegro. Martinelli coloca finalmente o número no placar do jogo, tirando o zero. Nesse caso a equipe do Alvinegro. Um para o Botafogo. Zero para o Flácio se ativo. E o detalhe desse gol, Pedro? Golaço, né? Uma bola trabalhada ali na esquerda. A zaga do Flamengo não conseguiu acompanhar. Chutou sozinho ali, cruzado no canto do goleiro Hugo. Qualidade na finalização desse lance. 1 a 0 no placar para o Bota. Vai a luta o Flácio se ativo. Se manda o Muniz, acelera a bola pelo meio. Antecipação da zaga, bem na bola o Zidane. Costura mais um, desarmado. Recomeça o Flácio se ativo. Se manda o Zelic. Adiantou demais a bola. Ela sobra com o Muniz. Bota na frente. Mas não teve desvio em ninguém. É só tiro de meta para a cobrança do Thiago. Repondo a bola em jogo pelo Botafogo. Parece sentir um pouco mal ali o defensor alvinegro. Agora sim, sendo dado reinício ao confronto. O Thiago faz a cobrança. Tipinha pede opção lá na direita. Bola pelo meio para o Martinelli. É o todo gol. Virada na esquerda. Achou bem por ali o Rodrigo. Lançamento. Condição legal para o Buiu. Tentou o domínio. Rafa na bola. Consegue a recuperação. Cláudio carimbando em cima do marcador. Ganha o lateral. Muniz na bola. Aí o Bruno vê bem a passagem do Vandy aqui na esquerda. Bota no chão. Acelera o Vandy. Bola pelo meio para o Zelic. Meio na fogueira ali para o Christian. Mas conseguiu uma solução o Christian. Derrubada a falta em cima dele. Parado o jogo após a falta sobre o Christian. Minutos finais desse primeiro tempo de jogo. Posicionado para a cobrança o Pablo. Quem sabe a chance do empate ainda nesse finalzinho de primeiro tempo. Cobrança autorizada. Levantamento para a área. O corte é feito. Tem a sobra na área. O domínio do Vandy. Protege. Juta cruzada na sobra. Tira a zaga. Quase, quase o empate. Ficou na bronca a zaga do Botafogo nesse lance. Mas quase, quase o empate. Pedro, que chance, hein? Olha, eu podia jurar que o Vandy ia puxar uma bicicleta ali. Um voleio. Eu cheguei a ter esperança. Mas não foi o caso. Uma pena, Vandy. Uma pena. Você e a torcida rubro-negra toda também achou que isso ia acontecer quando termina o primeiro tempo de jogo. Um para o Botafogo. Zero para o Flaço. Esse é ativo. Já já vão pegar uma palavrinha de um de cada lado para saber como foi esse primeiro tempo. 1 a 0 no placar para o Alvinegro. O que faltou ao Flaço nesse primeiro tempo, Christian? Eu acho que tem que verticalizar mais. A gente está tocando muito para o lado. A gente tem dois jogadores de frente ali no meio. Eu acho que poderia estar verticalizando mais a jogada. Porque quando acontece isso, as jogadas saem. Tem espaço ali no meio para fazer isso. Mas a gente vai acertar agora no intervalo. Vamos melhorar o que tem que ir para melhorar. E com certeza a gente vai empatar e virar esse jogo. Um dos assuntos na parada técnica foi em relação a não se preocupar com a arbitragem. Se focar só dentro do campo, né? É, eu acho que o árbitro não está muito feliz hoje, não. A gente já conhece ele. Já viu outras vezes ele apitando. Apita bem. Mas hoje ele não está feliz, não. Começou no início do jogo uma falta claríssima de amarelo. Ele não deu. Eu até comentei como capitão que isso podia complicar. E acabou complicando. Então, assim. Mas vamos ver se torcer para ele melhorar também no segundo tempo. E a gente ter um bom jogo aí. E o Flamengo virá. Bom segundo tempo para vocês. Valeu, Christian. Leandro, dá uma palavrinha aqui. Vamos ver com o Leandro do Botafogo. Primeiro tempo de 1x0 no placar. Placar magro, mas em clássico, é sempre importante qualquer tipo de vantagem. O que, na visão de vocês, foi realmente superior pelo Botafogo? O que faltou para talvez ter um placar mais elástico? Primeiramente, um bom dia, né? O jogo está sendo um jogo bom, um jogo limpo. A equipe do Flamengo muito qualificada, o toque de bola. O nosso Botafogo tem jogado bem. O jogo está sendo cadenciado. Saímos no placar 1x0, tivemos outra oportunidade. Mas o jogo está de bom tamanho. É trabalhar o segundo tempo. A gente aumentar o placar aí e sair daqui com uma boa vitória. Jogando fora de casa, a gente tem essa equipe maravilhosa que é do Flamengo. Muito forte. Valeu, bom segundo tempo para vocês. Uma palavra de cada lado para você, ligado em mais um clássico aqui nas 70 das Vargens. 1 para o Botafogo, 0 para o Flácio Ativo. É o placar nesse intervalo. A gente volta já já com cobertura total. Se gol, mídia, muito mais emoção no seu futebol. Falei para vocês que eu ia tentar conseguir um spoiler do que foi falado lá no intervalo. Muniz, qual foi um possível caminho para esse segundo tempo que foi apontado para vocês pelo Riquelme? A gente vai tentar matar ali o entrelinhas deles. Eles estão jogando bem nessa bola longa. É tentar cobrir essa bola e aproveitar a chance na frente. A gente está jogando bem, está com volume, está dominando o jogo em termos de posse de bola. Mas está faltando finalizar. A gente está finalizando mal. Então, segundo tempo, postar a defesa e aproveitar esse espaço que eles estão dando para a gente empatar e virar o jogo. Valeu, Muniz. Bom segundo tempo para vocês. Tamo junto. Alexandre, tínhamos um pequeno spoiler agora do que foi falado lá no intervalo. Um outro spoiler que você pode dar para a gente do que foi direcionado para vocês? O que foi apontado para vocês como caminho para essa etapa final? A gente começou bem, né? O time deles não estava conseguindo sair para jogar. A gente estava bem aqui, principalmente pelo lado esquerdo. Só que a gente, ao longo do jogo, não teve variação de jogadas. Eles foram marcando. A gente acabou tomando um gol ali, uma jogada de saída rápida deles. Tem mérito também. Não podemos negar. Agora a gente vai ter que reorganizar, né? Começar novamente para achar o gol e buscar o empate. E quem sabe a vitória. É isso. Bom segundo tempo para vocês. Já já a bola rolando para a etapa final de, até o momento, um para o Botafogo, zero para o Flaço e ativo. Com cobertura total, se gol mídia, muito mais emoção no seu futebol. Já já a bola rolando para o segundo tempo. Agora sim, a bola rolando está valendo. Começa o segundo tempo com o post-bola do Flaço e ativo. Tentativa da esticada na ponta esquerda. Recuperação do bota. Proteção do campo de defesa. Começa o Zidane com o Tipinha. Pelo meio, passa para o Neto. Recomeça com o Leandro. De volta no Zidane. O 18 não está na relação aqui, mas pelo que eu ouvi, deve ser Vinícius. Dele com o Buiu. Leandro domina. Neto faz a virada na direita. Acelera o Marcelinho. Lançamento longo de cabeça. O corte é feito pelo Márcio. De volta ao campo. O passe pelo meio, a intenção era boa. Recuperação do bota. Martinelli pelo alto. Falta para o bota nesse comecinho do segundo tempo. Virada na esquerda. Jason faz o lançamento nas costas da marcação para o Buiu. Levou na ponta esquerda. Fez o break, passa para trás. Corta a zaga. Recupera o flasso acertivo. Se manda na velocidade, Pabllo. Dele para o Zelic. Acelera na ponta direita. Esticada nas costas da marcação. Ela sai em escanteio. Escanteio para o Flamengo aqui na direita. Vai na cobrança o Pabllo. A cobrança é rasteira. Bola para o Alexandre. No meio de dois marcadores. Curso no chute. Defende o Thiago. Mas já mostra aí um novo ímpeto para esse segundo tempo. O Flamengo, Pedro. Grande jogada. Grande jogada. Uma boa tabela. Finalização precisa aí do Alexandre. Caiu o zagueiro ali. Zagueiro caído da equipe do Botafogo. Caído para o Luzidane. E aí o Alexandre recebendo aí os elogios dos companheiros. Já mostrando uma nova postura para o Flamengo nesse segundo tempo. Recebendo atendimento por ali o Zedane. Passe-bola da equipe do Botafogo. Recomeça o time do Botafogo lá pela direita. Tipinha com o Marcelinho. Passe na paralela. De primeira com o Estilo. Toque para o Neto. Zellick para o Bruno. De volta no Zellick. Passe pelo meio. Buscava o Peter. Ele leva melhor. O passe de três dedos quase arriscado por ali. O domínio ajeitado. Ruim por ali do camisa 17. Tira de qualquer maneira. Quase que a bola veio aqui do lado. Essa passou rasante aqui, Pedrinho. Quase bateu aqui na câmera. Com emoção. Com emoção. Lateral bota na cobrança o Jason. Bola volta para ele. Antecipação do Gustavo. Recuperação. Recomeça o Muniz. Simão do Flamengo. Tentativo de passe com efeito. O Botafogo recupera. Acelera o Buiú. Tem opção na ponta. Boa interceptação. Bom retorno por ali do Leandro. Afasta o perigo para longe. Recomeça o Botafogo. Bola pelo meio para o Martinelli. Na entrada da área. O chute pela linha de fundo. Que perigo, Pedro. Eu achei que tivesse até entrado, cara. Que isso. O ângulo daqui foi... Deu medo. Deu medo. Deu aquele nervosinho brabo, cara. É tiro de meta para a cobrança do Flamengo com o goleiro Hugo. É dia de clássico. Flamengo e Botafogo no CT das Vargens. Dia de clássico, galera. Com cobertura total. Sego o mídia. Muito mais emoção no seu futebol. Lançamento na ponta esquerda em velocidade. Tem opção na área. Invade a área. Derrubado. É penalti para o Flamengo. Alexandre invade a área na ponta esquerda. Derrubado. Pênalti bem marcado, Pedro. Mais uma vez ele, né? Alexandre na velocidade. Botou na frente. Derrubado. Derrubado dentro da área. Você sabe, né? É pênalti. Arisco. Ponto esquerda do Flamengo. Derrubado. É pênalti para o Rubro Negro. A chance do empate, galera. Você que está conferindo pela live. Torcendo pelo empate. Torcendo por esse gol do Rubro Negro. A chance. Nos pés do camisa 18, Bruno. Nos pés do Bruno, a chance do empate do Flamengo, galera. Bruno contra Thiago. Vai ser autorizada a cobrança. A chance do empate. Quem sabe agora, galera. Para você conferindo na live. Torcendo pelo Flamengo. Autorizada a cobrança. Bruno na bola. O toque é bola na rede. Gol do Flamengo. Bruno. Empata o jogo na cobrança da penalidade. A equipe inteira vem comemorar. Camisa 18, Bruno. Manda o seu recado para a galera na comemoração. No placar, sigam o mídia. Um para o Flamengo. Um para o Botafogo. Faz a festa, galera Rubro Negro acompanhando a gente pela live. Diga lá, Pedro. O Tomé avisou, né? Falou que ia virar. Vamos ver. E aqui no banco, a bronca. Teve que ter dois pênaltis para dar um. É, amigo. A bronca da galera. Mas fato é que no placar, um a um registrado no placar. No CT das Vargens, tudo igual. Recomeça o bota lá pela direita. Lançamento longo, a farsa, a zaga de cabeça. Parece que houve ali uma carga sobre o defensor Rubro Negro. Ou então, um impedimento marcado. Não sei agora. Acho eu que foi uma falta pela carga que foi feita em cima do defensor Rubro Negro. Se manda o Gustavo. Pablo recebe. Pelo meio, bola para o Peter. No meio de dois marcadores. Ganha o lateral para o Fla. Cobrado para o Peter na ponta direita. O marcador vai dar o bote por ali. Faz a costura o Peter. Bola atrás. Ela volta para ele novamente. Tentou colocar a carimba na marcação. Ela volta. Novo levantamento. Do Rodrigo, camisa 17. Galera, galera. Saída de bola lá pela direita. Reposição na cobrança. Ih, rapaz. Teve reversão de lateral. Essa aí faltou do manual, hein, meu Pedro? Eu não consegui ver direito como é que foi essa cobrança, mas reversão de lateral é brincadeira, hein? Pré-mirim. É brincadeira. Se manda o bota no contra-ataque. Acelera o Buiu na ponta esquerda. Ele contra o Muniz. Muniz tenta ganhar tempo por ali. Chega o segundo. Chega o Zerig na marcação. Muniz aperta. Dá o bote. Escanteio para o Botafogo. Último toque do Muniz. Lá pelo lado esquerdo. Vai deixar para a cobrança do Neto. Curtinha para o Buiu. De volta para o Neto. Ele deixa passar para o Jason. Cruza para a área. A zaga afasta. De volta o Jason. Acaba errando o passe. Tira de qualquer maneira. Novamente o Botafogo lá pela direita. Marcelinho na bola. Está abelando com o charadeiro, que é o Martinelli. Acompanha, porra! O desarme agora. Recuperação. Bem na bola. Lançamento na ponta esquerda para a velocidade do Alexandre. Levou vantagem. Derrubado. Vai pintar amarelo. Amarelo, mas parece que já tem, será? Já tem. O Tipinha levou o amarelo. Pelo visto, então, não tinha amarelo o Tipinha. Porque senão já teria sido dado vermelho, hein, Pedro? É verdade. Jogada para amarelo. Acertou o juiz. Amarelo bem aplicado ali. E, ó, o Alexandre voltou com uma postura bem agressiva, do jeito que a gente estava falando ali no intervalo, hein? Foi a zica reversa da entrevista agora há pouco. Acho que eu dei uma moral para o Alexandre lá desse gás aí no segundo tempo, hein? Foi a chamada zica reversa. Vou pedir o pixel do Alexandre, hein, ó. A entrevista que resultou em lanço de pênalti aí, ó. Vou pedir o pixel agora no final do jogo, hein? Vai pintar a cobrança de falta. Bola na área. Quem sabe é virada rubro-negra, galera? Quem sabe agora? Pablo na cobrança. Levanta para a área. A zaga afasta. Afasta. Estou meio mascado por ali. Recuperação tentativa do Gustavo. Sai com a bola o Neto, camisa 8, contra a camisa 8. Lançamento na velocidade. Proteção da zaga. Cobertura do Márcio por ali, lateral já cobrado. Do Muniz para o Gustavo, dele para o Zelic. Na frente para o Pablo. Bola na ponta esquerda, na velocidade do Alexandre. Vai tentar evitar a saída. Consegue evitar. Rente ali de fundo. Chamou no X1. O marcador aperta. Bola para trás. Vai pintar levantamento. Parece que o Juizão pegou uma carga ali feita pelo Peter ou pelo Bruno. E a falta... Vai sendo cobrada finalmente a falta pelo Botafogo. Recomeçando o jogo aqui na esquerda. Virada na direita, Martinelli domina. Tem outra passagem do Marcelinho. Nova tabela do Marcelinho com o Martinelli. Não se entenderam muito por ali. A bola sai pela linha de lado. Posta de bola do Fla. Para recomeçar com o Márcio no campo de defesa. Dele para o goleiro Hugo. Um a um, Jade Clássico. Flamengo e Botafogo. Você conferindo com cobertura total. Se gol mídia, um a um no placar. Martinelli abriu o placar para o Botafogo. E o gol de empate veio. Olha o rover esse lance do Peter. Que beleza de lance. Virada na ponta direita. Rodrigo tem chance do levantamento. E tinha a bola fácil, fácil, rasteira. Agora o Peter fez do limão uma limonada com esse balão ali, Pedro. Muito boa jogada. Muito boa jogada. Pena que o 17 aqui, eu esqueci o nome dele. Errou. O Rodrigo errou o cruzamento. O Peter inteligentemente viu que a bola ia escapando. Eu vou dar um chapéu aqui para não perder a viagem. Recomeça o Bota com o Buiu. Esticada. O Camisa 9 recebe. Virada na direita. Marcelinho tenta levantar. Carimbada na marcação. Divide o Zelic. E a falta é marcada para a bronca da galera aqui no banco, hein. Falta cobrada. Recomeça o Neto. Na dividida, melhor para o Fla. Acelera o Peter. O Pablo tendo ultrapassagem. Novo corte do Peter. Acelera, leva melhor na velocidade. Mais um corte. Lindo lance. O chute pela linha de fundo. Personalidade do Peter, hein, Pedro? Personalidade do Peter nesse lance. O Pablo ficou na bronca, mas agora o Peter chamou a responsa ali para ele. É aquela jogada que a gente cantou no intervalo também. Chute de fora da área. Limpou a jogada, estava aberto ali para bater. Chutou, levou grande perigo ao gol do Botafogo. Estavam no vestiário, mas conseguiam ouvir a gente por alguma forma aí. Ouviram a tua pedra aí cantada sobre o chute de longe e está funcionando. Grampiaram o banco aqui do Flamengo, com certeza. Grampiaram a cabine. Nossa, que transmissão, hein? Tem um grampo aqui na cabine e estão conseguindo ouvir a gente. Nesse momento, o atendimento vai sendo feito ao atacante do Botafogo. Enquanto isso, soleira castiga, Pedro. É, bastante calor. Tem o atacante ali caído no chão. Mas, ou o Riquelme estava assistindo a live ali, escondidinho, ouvindo a gente. É uma possibilidade, Riquelme. Aquele cachê, Riquelme. Sopraram a dica da live ali pra ele. Vai sendo reiniciado o confronto. Recomeça o Botafogo no campo de defesa. O passe central pro Martinelli. A recuperação do Flamengo. Se manda o Pablo. Tem opção na ponta. Tentou o chute mascado. Tava muito marcado por ali o Pablo. Recupera o Zelic. Tentativa de levantamento. Pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Botafogo. Recomeça o Botafogo. Sai pro jogo. Camisa 18. Tem opção na direita. Marcelinho recebe. E esticada na ponta direita, né? Pro Neto. Na paralela, Buiu recebe. No meio de dois. Acelera. A tabela sai. A bola volta pra ele. Bota na frente, Buiu. Opa, opa. E a falta de ataque marcada do Buiu em cima do Leandro. Vai ser cobrada a falta. De cabeça, o corte é feito pelo Leandro do Botafogo. Domina o Martinelli. Bola pelo meio. Ajeitada pra ele. Novamente pro Martinelli. Recupera a zaga. Recomeça. Lá pela direita, o Rodrigo dele com o Pablo. Recebe o Gustavo. Bola pelo meio para o Zé Lique. Na ponta esquerda, o passar errado. Recupera o Zé Lique. E acaba paralisando o lance de ataque do Flamengo. E parece que ele deu mão do Zé Lique, cara. Realmente foi difícil de ver essa aqui. Parabéns, André. Parabéns. Muito bem. Já cobrada a falta. Cimão do Botafogo. Levantamento pra área. O toque de cabeça. Fácil para o Hugo. 1x1 no placar. Flamengo e Botafogo. Você conferindo com cobertura. Se gol mídia. Mais emoção no seu futebol. Cimão do Flamengo. Pabllo tabelando com o Rodrigo. Peter começa com o Rodrigo de novo. Esse é um Gustavo. Gustavo domina dele para o Zé Lique. Escorrega em segundo a bola o Zé Lique. Recupera o Bota. Márcio completa. Tira pra longe. Lateral para o Botafogo. Lá pela direita. Recomeça o Leandro. Dele para o Neto. Neto dá o passe pelo meio. Vinícius dá o passe curtinho. Pabllo não consegue interceptação. De examinar a bola. A autoridade do Gustavo por ali. Acelera o Bruno. Dele para o Alexandre. Faz a costura. Novo break. Devolução. Passe muito curto. Afasta o Leandro do Botafogo. Lateral para o Flamengo. Cobrado curtinho. Recebe o Gustavo. Bola para o Zé Lique. Faz a virada. Lá na esquerda o Leandro recebe. Dois crichos. Não, decrisos. Não é dois crichos, não. É decrisos. O passe sai errado. Dois crichos. O Buiu tentou uma puxadinha pelo alto aí. Corte feito pelo Márcio. Dá pra jogar. Dá pra jogar. Fala pra ele, gente. Consegue o toque de cabeça. Não, caralho. Domina o Pablo. Corta pelo meio. Acelera dele pro Bruno. Derrubado. O Pablo tem vantagem. Chute de longe pela linha de fundo. Só tiro de meta. Tiro de meta pra cobrança do Thiago. Segundo tempo de jogo. Um a um no placar. Flamengo e Botafogo clássico no sete das vargens. Clássico carioca pela categoria Máster. Recomeça o Bota. Do Leandro pro Neto. Recomeçando com Zidane. Vinícius pro Neto. Tem ultrapassagem na velocidade. Marcelinho recebe na ponta direita. Levantamento carimbado na marcação. Escanteio para o Bota. Escanteio vai ser cobrado lá pela direita. Bola curtinha. Levou pro além de fundo. Cruzamento. Hugo e dois tempos. Fica com ela. Rapaz, tão dando uma saída de bola. Depois do toque do Hugo. É isso mesmo? Pedro, conseguiu decifrar isso aí, cara? Também não entendi nada daqui. Deu escanteio, pelo que parece. É, escanteio. Só pode dar um toque do Hugo. Uma saída depois do toque do Hugo. Cara, impressionante. Realmente. Vai entender. Escanteio cobrado. Ah, sobra o toque. Impressionante. Tira um gol claro, Bruno. Comemora como um gol, cara. Porque ele salvou o Flá de levar o segundo. Novo escanteio pro Bota. Bola na área. Corte e efeito de cabeça. Mais um corte. Boa recuperação do Pablo. Bom desarme. Acelera. Virada na ponta esquerda. O Peter tá passando na direita. A bola é pra ele. Que domínio bonito no meio de dois. Deixa com o Pablo. Tenta voltar no Peter. E a zaga intercepta por ali. Agora, o que foi esse domínio no peito, no meio de dois, hein, Pedro? Grande domínio. Eu achei até que ele fosse dar de cabeça. Mas, pô, matou no peito, botou no chão. Muita qualidade. Olha aí. Vem um chute cruzado. Defende o Hugo e manda pra escanteio. Numa boa chegada do Bota. Quase, quase a escanteio. Pedro. Boa defesa. Grande defesa do Hugo. Mas a gente falava aqui do ataque do Flácio associativo. O Pablo tentou um passe na direita aqui. Mas a zaga antecipou bem. Sendo chamados Gustavo e Pablo pra deixar o campo para a entrada da dupla Christian e The Christian. A dupla dinâmica aí. O Christian com D e sem D. Entrando na equipe. Mudança dupla no Flácio. Para essa sequência de segundo tempo. E para variar, um novo escanteio para a cobrança do Botafogo. Escanteio. Cobrada cabeçada. O toque pra trás. Tira de qualquer maneira a zaga. Domina bem o Peter. Tenta esticar nas costas da marcação para o Alexandre. Muito forte. Jogo parado para aquela hidratação. Delay. A gente volta já já com a sequência desse segundo tempo de jogo de até o momento. Um para o Flamengo. Um para o Botafogo. Com cobertura. Se gol mídia. Muito mais emoção no seu futebol. E você que está assistindo a live. Está com a gente em mais uma transmissão. Deixe o seu recado. Pode deixar o seu comentário. A gente quer saber da opinião de vocês. A gente lê o seu recado aqui durante a live. Queremos a sua participação em mais essa transmissão. Se gol mídia. Palpite para o placar também está valendo. Também estamos aceitando. Um a um até o momento. Quero saber de você. O quanto. Qual é o placar final. Qual será o placar final do jogo. Deixe a sua opinião. Deixe o seu recado. Que a gente vai trazer aqui no ar. Falando em palpite Flavinho. Qual é o seu palpite para essa partida aí? Eu acho que cabe um segundo. Cabe uma virada. Eu acho que cabe uma virada. Cabe o segundo do Flá. Vamos ver se... Tempo tem. Dá tempo agora. Vamos ver se encaixa mais um ataque. Para poder virar esse placar. E o seu palpite, Pedro? Olha, eu também estou acreditando nisso, Flávio. O Flá associativo voltou com uma nova postura. Vamos ver se eles mantêm esse ímpeto aí no restante da segunda etapa. E o pessoal está reclamando muito da arbitragem. E a galera continua chiando da arbitragem. A galera na bronca na nossa live com a arbitragem. Recomeçando o confronto. De volta para a sequência desse segundo tempo. Um a um no placar até o momento. Flamengo e Botafogo. Um a um. Tudo igual no placar. Tuninho Cabral reclamando da arbitragem nos comentários. Tuninho Cabral com a gente nos comentários no nosso chat. Criticando a arbitragem. Pois é, é um tema polêmico de hoje na arbitragem. Sem dúvida alguma. Lá pela esquerda. O passe na paralela. Boa bola para o Bruno. Tem opção na área. O levantamento passa por toda a extensão da área. Vai apertar no combate o De Cristian. Tomé está arriscando no 3 a 1 no placar. A defesa do Botafogo sai para o jogo. Consegue encaixar bem a saída. Marcelinho vai levando. Lançamento na ponta direita. Esticada em velocidade contra dois marcadores. Que lance. Costura o goleiro derrubado. O Guizão mandou levantar. Tira a zaga de qualquer maneira. Que perigo, Pedro. É, eu acho que agora não dá mais para reclamar da arbitragem, não. Acho que ela foi muito parceira nesse lance aí. Pois é, lance polêmico. Lance polêmico agora. E se manda o Flamengo. A cobertura não é colada no cara, pô. Boa costura agora do Zelic. Derrubado. Guizão mandou levantar. Segue o Bota com a posse de bola. E o passe de presente. Não entendi nada agora desse presentaço. Em cima do Cristian. Virada na direita. Do Cristian para o De Cristian. E agora o Zidane afasta para tirar a bola da posse. Lateral cobrado. Recomeça o Zelic. Distribui a posse de bola ao time do Flamengo. Lá na esquerda. Domina o Zelic. Virada na direita. Bola para o Rodrigo. Boa bola para o De Cristian. O presente devolvido. Recomeça. Contra-ataque para o Botafogo. Dispara o Buiu. Acelera. Derrubado. É falta. Ainda foi guerreiro no lance, hein, Pedro? Tomou um amarelinho ali, hein? Quem foi? É, foi guerreiro no lance. Ele tentou ficar em pé, tomou a primeira, tomou a segunda, mas não teve jeito. Foi ao chão. Foi guerreiro no lance, mas não teve jeito. Caiu e recebeu a falta que favorece o Botafogo. Vai o Neto na cobrança com a camisa 8. E o Tuninho Cabral está pedindo aí o Man of the Match para o Bruno. Bruno Cabral. Aí, ó. Autor do gol do Fla nesse jogo. Recomeça o Vinícius. Virada na direita. A bola vai chegando no Neto. Cercado por dois. Desarme do Bruno. Falamos nele agora. Desarme nele de novo. O Zidane tirando uma onda do atacante para ali. Chutou em cima da marcação. Recupera o Fla. Agora, Peter. Dois e dois. Acelera o Peter por aqui. Dispara na ponta direita. Tem opção pelo meio. Vai levar no X1. Fez mais um corte. O chute pela linha de fundo. Aplaudido aqui pelo banco. Mais um lance individual de personalidade, hein, Pedrinho? Grande jogada do Peter. Muito habilidoso, né? Muito habilidoso. Poderia ter marcado aí um golaço no ângulo, mas a bola subiu um pouquinho. Se lamentou por ali que ele está vendo que está encaixando boas jogadas, mas a bola está subindo demais. Recomeça o bota. Virada na direita. Vai andar, vai andar, vai andar aí. Acelera. Lá pela direita o Vinícius. Bola para o Neto. Virada aqui na esquerda para o Rodrigo. Dele para o Buiu. Bem no desarme o Christian. De Christian recomeça. Virada para o Márcio. Está sozinho por ali. Recomeça com o Ricardo. Bola pelo meio. Boa saída com o Zellick. De novo com o Márcio. Bom lançamento na ponta esquerda. Aí falhou na hora do domínio. O Peter. Recomeça o Botafogo. Lá pela direita. Acelera o bota com o Neto. Segue um a um no placar. Clássico aqui em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bola pelo meio para o Buiu. Novo desarme do Christian. Está sendo caçado pelo Christian. Aí, rapaz. E mandou na nuca do Neto. E o Neto ficou sentindo essa. Agora foi brabo. Atrapalhada. E o Buiu bota a bola para a lateral. Para atendimento ao Neto. Que levou essa bola na nuca. Agora há pouco do Christian. É dia de clássico. Com cobertura se gol mídia. Muito mais emoção no seu futebol. Vai se levantando por ali o Neto. Pablo voltando ao campo. No lugar do The Christian. Diga lá, Pedro. Parece que finalmente o jogo deu uma arrefecida. Diminuiu a temperatura. A voltagem, né? É, exato. Porque a temperatura continua. É só subindo com essa soleira quem volta. Exatamente. Deu uma diminuída na velocidade. E eu acredito que vai assim até o final agora. Recomeça o bota. Está aparecendo realmente porque o físico agora está pesando nessa parte do jogo. Já vamos passando das 11h20 da manhã. O sol vai castigando, vai pesando para ambos os times. Bola pelo meio. Distribuição aqui na esquerda com o Rodrigo. Corte é feito. Bola para o Martinelli. Proteção do Pio. Ali pela intermediária ofensiva. Protege o Camisa 9. Boa virada. Boa visão de jogo. Lá pela direita. Ela cai no Marcelinho. Na paralela passagem, bem no desame o Ricardo. Recomeça o Márcio. Sai de trás! O marcador, bonito! Tem opção no meio. A bola é para o Bruno. Mais uma para o Pablo. Acelera o Rodrigo. Se manda o Pablo. deixada pelo meio. Mas a falta é marcada em cima dele. E a falta é perigosa, hein, Pedro? Perigosa, perigosa falta. Mas o Pablo está sentindo, geralmente, ele que bate ali, dali, né? Ainda mais naquela posição, hein, para Canhoto. Exatamente. Quem gosta de bater de longe também é o Bruno e já está pedindo a bola ali também. Já deixou o dele que é mais, hein? Deixou o dele de pênalti e quer mais um agora de falta. É um dos que estão próximos ali à bola. Posicionados ali, próxima à bola. O Pablo já de pé, o Christian e o Bruno. O Christian agora se afasta um pouco. Bruno e Pablo combinando a jogada, posicionados por ali os dois. Três na barreira. Autorizada a cobrança, o chute. Manda para escanteio, goleiro. Boa cobrança do Bruno, Pedro. Boa cobrança, boa cobrança. Estava esperando um pouquinho mais forte, mas ele tentou colocar. Quase fez o gol da virada do Flamengo. E o Vendim que aumentou agora, pode também direcionar um pouco mais essa bola. Escanteio vai ser cobrado. Lá pela direita. A bola na área. De cabeça no travessão, no rebote. Que chance, Pedro. Parece o Ricardo, hein? Grande cabeçada. Estourou a bola no travessão. Absolutamente nada. Também não entendi. Mais uma vez. E o jogo que segue. Antecipação do Bruno. Sério candidato a menos de match, realmente. O corte do Alexandre. O toque na rede pelo lado de fora. Mais uma chegada e quase, quase a virada, Pedro. Mais uma jogada dele, Alexandre. São os dois, né? Alexandre e Bruno fazendo uma grande partida aqui hoje. Sai para o jogo, bota. Está maturando o gol da virada. Está amadurecendo o gol da virada. Recomeça o Camisa 9. Quase no círculo central do Botafogo. Recomeça o Rodrigo. Acelera. Derrubado. Falta marcada sobre ele. Cobrança de falta de longa distância. Tem o Botafogo nesse momento. Bola para a área. Afasta a zaga. Na volta, uma falta de ataque. 37 minutos do segundo tempo. No placar, sigou o mídia. Um para o Flamengo. Um para o Botafogo, que tem a posse de bola nesse momento. Domina o Pio lá pela direita. O corte do Boiú. Chute. Fácil, fácil para a defesa do Hugo. Bom corte na saída do Rodrigo. Domina o Pablo. Boa bola pelo meio. De primeiro, um bolão para o Peter. Sobrando na ponta esquerda. Acelera. Derrubado é falta. Tirou o amarelo do bolso. Aí, Pedro. Amarelinho, amarelinho bem aplicado. Ele estava indo para fora. Ih, parece que foi o segundo, né? Levantou o vermelho ali. Teve vermelho no time do Botafogo. Vai ficar com a menos agora no final do jogo. Botafogo é a chance da virada, galera. Aquela tradicional argumentação por ali. Deixando o campo o Zidane, camisa 13, da equipe do Botafogo. E o Flamengo tem uma falta perigosíssima para a cobrança. Pabllo e Christian posicionados para a cobrança. Pabllo com a canhota. Christian com a direita. Cobrança autorizada. Vai o Christian, carimba na barreira. Ela volta para ele de novo em cima da barreira. Lançamento de longe. Thiago encaixa, fica com ela. Botafogo trabalha na saída de bola. Bem concentrado no seu campo de defesa. E o Flamengo aperta. Aperta a saída. Encaixa o giro por ali na saída. Recomeça o Martinelli. Lançamento nas costas. Corta por ali o Márcio. E falta para o Botafogo. Falta frontal contra o gol do Hugo. Segundo tempo de jogo, 1x1 no placar. O Flamengo perseguindo o gol da virada. Mas tem que se fechar contra uma falta frontal. Para a cobrança. Disparou direto pela linha de fundo. Sobe demais, só atira de meta. Vai o Hugo na bola. Curtinho com o Muniz. Aqui na direita, bola para o Bruno. De volta no Muniz. Dele para o Rodrigo. Acelera o Rodrigo. Pablo recebe. Faz a costura. Domina o Cristian. De volta no Pablo. Dele para o Bruno. Pelo meio para o Zelic. De pé em pé, trabalha o Flamengo. Recebe o Márcio. E esticou nas costas da zaga. O Cristian não acompanha. Volta, 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 volta. Tiago distribui com o Rodrigo. Tem Rodrigo no fly. Rodrigo no bota. Virada na direita. Acelera o Marcelinho. Passe para o Buiu. Bota na frente. Buiu leva vantagem no lance. Cruza para a área. Afasta a zaga. Bola pelo meio do Alexandre. O Botafogo recupera. Se manda o Leandro. Vinícius virando para o Rodrigo. Leva melhor o Rodrigo. Em cima do Bruno. Levou para a ponta. A marcação dobra. Cai na área. O Juizão manda levantar. O Peter deixa curtinho. Deixa curtinho com o Zelic. Dele para o Cristian. O Pablo achou a passagem do Alexandre. Consegue evitar a saída. Chegou. O passe para trás. Vai de presente para o marcador. Aí o calor também pesa, hein, Pedrinho? Alexandre subiu ali na esquerda, mas está cansado, eu acho. Já o segundo passo errado que ele dá aqui, bem fácil, né, o passo próximo. Estão querendo agora o pênalti toda hora, né? Estão buscando o pênalti a qualquer custo, cara. Recomeça o Cristian. Bola escada na ponta esquerda. Pablo já virou ponta esquerda agora. O Marco, o Marco, o Marco, o Marco. O Marco, o Marco. Virada de bola na direita. Rodrigo bota no chão. Espera a chegada do Bruno. Tem virada no Cristian. Bolão nas costas para o Pablo. Levantamento para a área. O toque, a zaga afasta. Está marcado. Marcada a infração. Falta de ataque no choque por ali. E o Leandro vai voltar no lugar do Márcio, quando nesse momento cai ali o Bruno com câimbra. Desaba também o Peter. Mais cinco minutos. Mais cinco minutos. Vamos até os cinquenta nesse segundo tempo. Segue um a um no placar. E a bola é devolvida ao Flamengo de presente mais uma vez. Com a mais em campo, o rubro negro. Bola pelo meio. O Cristian deixou passar. Recomeça o bota. Recebe o Pio. Esticada na ponta direita. Que bola agora do Pio. Na ponta direita para o Buiu. A bola para trás para o Neto. Tenta o chute longe pela linha de fundo. Corajoso. Botafogo tentando com um a menos. Encaixar contra ataques. Recomeça o Flamengo. O corte do Rodrigo. Pelo meio para o Zelic. Domina o Cristian. A bola bate no marcador. Recomeça o Leandro com o Marcelinho. Domina o Buiu. Vai acelerar. Está com gás o Buiu. Derrubado é falta. Acréscimos do segundo tempo. O cara está acelerando. Ajuda na área, Cristian. Ajuda na área, Cristian. Falta autorizada. Cobrança carimbada na marcação. Ela volta. Segunda tentativa. Levou na linha de fundo. Cruz afasta de cabeça. Completa o Muniz. Ricardo e Muniz afastando. Novo escanteio. Agora do lado esquerdo. Escanteio cobrado. Bola para a área. Afasta de cabeça. A bola tem que ser nossa, gente. Calma, calma, calma. Não precisa tirar. Calma. Recomeça o Bota. Momentos finais do Clássico. O Flamengo. Batendo bola no campo de defesa. Recebe o Vinícius. O corte do Rodrigo. Recuperação do Flamengo. Pelo meio para o Pablo. Lançamento na ponta esquerda. Para o Alexandre. Lateral para o Botafogo. Assinalado. Lançamento para o Buiu. Nas costas da marcação. Ele recebe o chute de longe. Pela linha de fundo. Sempre perigoso o lance do Buiu, hein, Pedro? Cara, o Buiu tem muita velocidade. Explosão como um todo, né? Aproveitando esses espaços. E está jogando com menos um, né, cara? Esse é o mais impressionante. Flamengo com um a mais. Tomando contra-ataque perigoso. É verdade. Minutos finais do confronto. Minutos finais do Clássico. E estamos por conta da arbitragem nesse momento. Bola pelo lado. Para o Zellick. Virada aqui na direita. Rodrigo espera a opção. Recomeça com o Zellick. Levantamento. O Rodrigo consegue passar nas costas. A zaga afasta. Chega para tirar a defesa do Botafogo. Rodrigo para o Neto. Bola esticada para o Buiu. Tenta o passe. Desequilibrado por ali. Rodrigo recupera. Volta no goleiro Hugo. Recomeça o Leandro para o Pabllo. Leandro para o Pabllo. Porque os cinquenta já foram. Juizão já olhou para o relógio. Domínio de bola. ali na troca de camaradagem ali entre os dois. Falta já cobrada. Recomeça o bota. Estamos por conta do juizão. Domínio Neto. Recomeça. Leandro para o Vinícius. dele para o defensor. Renato para o Pio. Corta para o meio. Recebe o Buiu. Ajeitou. Levou sozinho no X1. Tenta mais um corte. E a falta sobre ele. Talvez agora o lance final do jogo. Finalmente, Pedro. Porque já estouramos dois minutos dos cinco prometidos. Acredito que agora vai ser o último. De fato, não tem mais o que acontecer. Ou pode sair o gol. Ou essa bola vai para fora. Mas o contra-ataque, eu não acredito que ele vai liberar, não. Bola parada para o Botafogo. Talvez o último lance do jogo. Um a um no placar. Flamengo e Botafogo no CT das Vargens. Mais um compromisso do Fla. Nesse ano. Você conferindo com cobertura total. Se gol mídia. Muito mais emoção no seu futebol. Autorizada cobrança. Neto na bola. No travessão. O que é isso? A bola volta. Vai sobrando. Furou por ali. E com emoção de sobra, termina o jogo em Vargem Grande. Um para o Flamengo. Um para o Botafogo. E quase, quase que o Juizão deixa o jogo rolar com mais três minutos. Com quase um gol saindo. Pedro, o que é isso, cara? Grande batida. Mas é aquilo. Se essa bola entra, ia dar uma confusão, né? Porque o jogo já tinha acabado. Tinha dois minutos. Talvez até três. Porque ela demora na cobrança da falta. Fim de papo no Clássico. Um para o Flamengo. Um para o Botafogo. Daqui com o Martinelli. É o todo gol do Botafogo na partida. Martinelli, um jogo que foi pegado tanto que terminou o empate. Agora, esse lance no finalzinho, quase, quase, quase que o segundo sai. É isso aí. Foi um jogo bom. Dois equipes que treinam, que já jogam junto há muito tempo, né? O jogo foi equilibrado. Placar diz isso, né? Um a um. E acho que foi merecido o empate. Esse gol aí não ia ser justo o placar. E você cumprimentado por maior galera do Flamengo. Como é que é essa relação de vocês, mesmo jogando em clubes diferentes? Cara, relação muito boa. Existe a rivalidade, todo mundo quer ganhar, mas, antes de tudo, a amizade. Rodrigo, um jogo que o Flamengo teve a chance, com um a mais, nesse segundo tempo, em boa parte do segundo tempo, de ter a virada. O que faltou para essa virada acontecer? Faltou um detalhe pequeno ali, a gente acertar mais o gol, né? Finalizar com mais exatidão ali. Mas a gente trabalhou forte, a gente está bem treinado, mostra que a gente evoluiu muito. Infelizmente, a gente não soube aproveitar, mas, para o próximo jogo, estaremos mais firmes e fortes para finalizar mais o gol e, assim, sairmos com a vitória. Então, trazendo para você o posto de Man of the Match, o Homem do Jogo. O que você tem a falar para a galera que acompanhou, que votou em você para o Homem do Jogo? Pô, valeu, galera. Obrigado aí, quem estava assistindo aí, a gente, dando apoio. Esse projeto aqui, como eu falei da outra vez, cara, não tem preço. Quem não está aqui dentro, não sabe o que é. Quarta-feira, eu estava na arquibancada lá no Maracanã, falei com o meu filho. Falei, cara, a gente representa aí, pelo associativo, essa camisa aqui que não tem preço, entendeu? O sonho da gente, de todo moleque que está aqui, são oportunidades de só gratidão. Obrigado aí, galera. Obrigado. Valeu, Bruno. Está aí o autor do gol do Fla nesse confronto. Mais um compromisso do Fla associativo sendo finalizado com cobertura total. Se igual o mídia, muito mais emoção no seu futebol. Lembrando que o Fla volta a campo diante do Corinthians. Só conferir a data aqui para atualizar a informação. Flamengo e Corinthians no dia 28 de abril, aqui em Vargem Grande. Em seguida, o Fla volta a campo contra o Olaria Master no dia 25 de maio. E ainda a definir o local desse confronto. Então, os dois próximos compromissos do Flamengo diante de Corinthians e Olaria Master. E você acompanhando tudo, claro, pela cobertura Seagol Mídia com muito mais emoção no seu futebol. Você que acompanhou a gente desde o começo, você que está com a gente desde o começo da transmissão, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por estar com a gente mais essa transmissão. Você que está com a gente desde o começo, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência. E continue com a gente nas próximas transmissões pela Seagol Mídia. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.